Um abraço para todo mundo que se liga no canal Verdão MVVC aqui do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Didé e estou chegando com mais uma edição do Didé na área. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês mais uma vez e começando essa semana com algumas informações da Sociedade Esportiva Palmeiras. E é isso aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like se você gostar do conteúdo. Não tem problema, se você não gostar, deixa o dislike, mas deixa nos comentários o que a gente pode melhorar. E ativa o sininho das notificações, que isso fortalece muito o nosso trabalho. Acaba divulgando os nossos vídeos, as nossas lives, para mais palmeirenses espalhados por aí, tá bom? Grande abraço para todo mundo que está chegando junto conosco. É isso aí, galera. Ontem o Palmeiras venceu o Clássico contra o Santos dentro da Vila Belmiro e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 15 pontos, depois de 8 rodadas. E isso é muito bacana. Temos a semana inteira de trabalho para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo, dia 5 às 16 horas, no Allianz Parque. Um jogo que se tornou ainda muito mais importante pelo fato de o Atlético Mineiro também ter os mesmos 15 pontos do Palmeiras. Então, vai ser um jogo de arrepiar. A torcida do Palmeiras está um pouco preocupada e não é para menos, porque além de Everton convocado para a seleção, Danilo, o Gustavo Gomes, que foi decisivo ontem, Kucevic, esses jogadores não estarão à disposição do Palmeiras, pelo menos por enquanto. Titio Zé vai trazer informações aí, se aparecer alguma novidade, talvez a possibilidade do Palmeiras pedir a liberação do Gomes da seleção paraguaia, já que a seleção não aspira nenhuma chance de disputar a Copa do Mundo. Então, existe essa possibilidade ainda não oficial. E para ajudar o Murilo, ainda saiu contundido do jogo de ontem. Uns questionaram muito a atuação dele, dizendo que foi ruim, outros disseram que foi bem. Mas, no meio do jogo, entrou o Naves naquela fogueira contra o Santos. Então, o Palmeiras estará desfalcado e muito desfalcado nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então, o torcedor do Palmeiras está um pouco apreensivo. Porém, nem só de notícias ruins viemos aqui hoje. Tem essa notícia que pega muita gente de surpresa e é muito bacana. Luan e Piqueires podem ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o domingo. Todo mundo se lembra que o Piqueires sentiu uma lesão na coxa naquele confronto contra o Fluminense. Aquele jogo que estava um jogo difícil e acabou empatando o jogo em casa do Palmeiras. O Piqueires saiu contundido contra o Fluminense. E ele sentiu uma lesão no músculo da coxa esquerda e, desde então, não vem atuando. Porém, ele já faz a transição física e tem possibilidade de ficar à disposição para o domingo. A gente sabe que o Piqueires também tem essa característica. Pode até mesmo o Abel Ferreira colocá-lo como zagueiro. Pouco provável? Sim. Mas ele já atuou algumas vezes nessa posição aí pelo lado esquerdo, fechando a zaga. Seria um reforço e tanto, já que o Jorge não vem caindo nas graças da torcida. E o Vanderlande não teve tantas oportunidades assim. Já mostrou que é um menino que tem muito potencial. E o Luan, que seria uma grata surpresa. O Luan não joga pelo Palmeiras desde o confronto contra o Chelsea, pelo Mundial de Clubs. Ele terminou aquele jogo, mas depois disso sentiu uma lesão na coxa esquerda também. Lesão no músculo retofemoral da coxa esquerda. Uma lesão grave. E o departamento médico do Palmeiras vem trabalhando de maneira minuciosa com o Luan. Para ele voltar da melhor maneira. E ele está fazendo uma transição física com muita calma. Já jogou amistosos com a categoria de base. Vem se movimentando bastante. E existe a possibilidade do Luan ficar à disposição para o domingo. E viria em boa hora, já que o Palmeiras tem muitos desfalques no sistema defensivo. Essa é uma grande notícia aí dessa segunda-feira. Mas ainda falando um pouquinho do jogo de ontem, do clássico. O Abel Ferreira ficou suspenso mais uma vez. E o João Martins, o seu auxiliar técnico, que ficou lá no banco. E mais uma vez saiu com a vitória. O João Martins invicto no comando do Palmeiras. Ele já atuou nessa função diante de 15 jogos. E teve 10 vitórias e 5 empates. Então, o João Martins ainda não perdeu nessa função aí, entre aspas, podemos dizer assim. Essa vaga deixada pelo Abel Ferreira. É claro que a comissão técnica é grande. O Vitor Castanheira também aparece bastante. Mas o Abel tem muito orgulho dessa comissão. E o Palmeiras valoriza muito. E o trabalho do João vem sendo feito da melhor maneira. E, coincidentemente, está invicto nessa situação de o Abel fora do banco. É uma notícia também bacana. E, para finalizar esse de ideia na área, hoje, com 10 horas da manhã, começou a venda de ingressos para o confronto de Palmeiras e Atlético Mineiro. Como eu falei aqui, vai ser domingo, 16 horas, no Allianz Parque. E já foram vendidos 13 mil ingressos. Isso quer dizer que teremos casa super cheia no domingo. Domingo, dia 5, 16 horas, o Palmeiras joga com o Atlético Mineiro. Valendo a liderança do campeonato. A manutenção, né? Os dois times com 15 pontos. E vai se tratar de um duelo muito interessante. Lembrando que, se Palmeiras e Atlético Mineiro passarem para as quartas de final de Libertadores, os dois times se encontram novamente. Isso a gente espera, né? E quem não se lembra daquela semifinal, onde o Palmeiras levou a melhor e acabou sendo campeão contra o Flamengo da Libertadores. Então, tenha certeza que será um jogo de arrepiar esse clássico Palmeiras e Atlético Mineiro. E tenha certeza que o Verdão MVVC estará lá acompanhando todos os bastidores, tá bom? Galera, mais uma vez, agradeço pela moral de todo mundo. Obrigado demais. Quem puder, deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. E vem muita novidade por aí no canal Verdão MVVC aqui do YouTube, tá bom? De ideia na área. Tamo junto. Vamos se despedindo. E é nóis. Tchau, 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 tchau.